Música Oi pessoal, aqui é o professor Luciano da Matemática Fácil e hoje nós vamos para a nossa décima segunda linha de cálculo 1 e o assunto será limites de x elevado a n. Nós vamos ver aqui algumas regrinhas, a primeira é o limite de x elevado a n é igual a mais infinito quando x tende a mais infinito, isso para n igual a 1, 2, 3 e assim por diante. Quando x tende a menos infinito nós vamos ter limite de x a n igual a mais infinito, para n par, quando n vale 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim por diante. E o limite de x elevado a n é igual a menos infinito para x tendendo a menos infinito para n igual a ímpar, 1, 3, 5, 7, 9 e assim por diante. Importante, sendo f de x igual a a vezes x elevado a n. Quando a maior que zero, o sinal do limite permanece o mesmo. Quando o a é menor que zero, o sinal do limite se altera, não é? Então, quando o nosso coeficiente é positivo, o sinal do limite é o mesmo. Quando o coeficiente é negativo, o sinal do nosso limite vai se alterar. Exemplos. Limite de 2x² quando x tende a mais infinito. O nosso coeficiente é positivo e x está tendendo a mais infinito. E n é igual a 2, portanto, o limite de 2x² quando x tende a mais infinito é mais infinito. Esta primeira regrinha aqui. Limite de menos 5x² quando x tende a mais infinito. Uma dica para vocês. Vamos resolver primeiro este exercício supondo que este coeficiente aqui seja positivo. Então, como se ele fosse mais 5x, aqui é menos 5x, vamos supor que ele é 5x. Se ele fosse 5x³, ele tenderia a mais infinito, como aqui no primeiro exemplo. Porém, como ele é negativo, ele vai trocar o sinal. Então, de mais infinito, ele vai para menos infinito. Portanto, o limite de menos 5x³ quando x tende a mais infinito é menos infinito. Trocou o sinal do limite porque o nosso coeficiente é negativo. O limite de 9x³ quando x tende a menos infinito. Quando o x tende a menos infinito, nós temos que ver qual é a potência do x, se ele é par ou se ele é ímpar. No caso aqui, ele é ímpar. Portanto, o nosso limite vai para menos infinito. É esta terceira regrinha aqui, né? Nossa potência de x é um número ímpar e o x está tendendo a menos infinito, portanto, o limite vai para menos infinito. No exemplo 4, nós vamos fazer o mesmo para o 2. Vamos supor que o nosso coeficiente seja positivo. Vamos resolver como se o coeficiente fosse positivo. O limite de 4x³ quando x tende a menos infinito seria mais infinito. x tendendo a menos infinito para a potência par mais infinito. Primeiro eu resolvo, supondo que o coeficiente seja positivo. Daria aqui mais infinito. No entanto, como o coeficiente é negativo, o nosso limite terá o sinal invertido e vai, então, para menos infinito. Vamos agora fazer alguns exercícios. O primeiro, calcule o limite de 1 sobre x na n quando x tende a mais infinito. Resolução. Resolução. Na verdade, este exercício aqui se refere à nossa aula 7, onde nós vimos algumas propriedades na resolução do cálculo de limites, que é calculando limites. Nós apresentamos uma série de propriedades e nós apresentamos uma série de propriedades e esse exercício aqui corresponde àquela aula. Então, vamos resolvendo aqui o primeiro exercício. O limite de 1 sobre x elevado a n quando x tende a mais infinito é igual ao limite de 1 elevado a n sobre x elevado a n quando x tende a mais infinito. Nós podemos reescrever o 1 elevado a 1 elevado a 1 elevado a n quando x tende a mais infinito. Aqui nós aplicamos uma propriedade da potenciação. E isso é igual ao limite de 1 sobre x quando x tende a mais infinito elevado a n. Agora, todo o limite de 1 sobre x quando x tende a mais infinito está elevado a n. Essa é uma das propriedades da aula 7, calculando limites. E nós vimos na aula passada que o limite de 1 sobre x quando x tende a mais infinito é igual a 0. Então, nós vamos ter 0 elevado a n. Qualquer valor de n, quando o 0 é a base, a potência n, qualquer que seja o n, nós teremos 0. Portanto, 0 elevado a n é igual a 0. Então, o limite de 1 sobre x elevado a n quando x tende a mais infinito é igual a 0. E aqui nós temos o exercício 2, um exercício super simples. Calcule o limite de 17 quando x tende a menos infinito. Resolução. O limite de 17 quando x tende a menos infinito é igual a 17. Porque aqui nós temos uma constante e não importa qual seja o valor do x indo a menos infinito, sempre teremos o valor do limite de 17. Essa também é uma das propriedades da aula 7, calculando limites. Está ok? Até a próxima aula! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma